Os nossos telespectadores aqui, os nossos ouvintes das rádios locais, da mídia, dos sites, muito obrigado pela presença, acho que é muito importante a gente começar esse momento agradecendo, agradecendo ao Hospital Santa Casa, ao Augusto, que é um parceiro incondicional da Secretaria Municipal de Saúde, um parceiro da Saúde Pública aqui no município, e também ao Rafael. Muito obrigado, Rafael, pela parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, essa parceria que nos mostrou que realmente nós estávamos no caminho certo há mais de 10 meses enfrentando o coronavírus no município. Mas hoje o motivo é totalmente diferente. Eu estava conversando mais cedo com a Fabiana, que é a nossa coordenadora de atenção à saúde no município de Patrocínio, e falando que é um momento diferente. É um momento de alegria, é um momento de esperança, é um momento que é tão aguardado. Nós aguardávamos esse momento para anunciar a chegada da vacina no município há mais de 4 meses. Então a felicidade, realmente, a gente consegue demonstrar aqui nos nossos olhos. A gente fica sem palavra de falar em vacina, em salvar vidas, imunizar a nossa população. Hoje, conversando com o nosso prefeito de Aromar, eu falei com ele que realmente apareceu a luz que nós precisávamos. Nós fomos comunicados ontem e realmente nós estamos com os corações transbordando de alegria. Neste momento, desculpa, neste momento aqui. Queria dizer para vocês e para toda a nossa comunidade que iremos receber as primeiras doses de vacina no município de Patrocínio amanhã, dia 20, por volta do meio-dia. Nós já temos toda a logística coordenada e elaborada para a gente vacinar os nossos profissionais de saúde no primeiro momento que a vacina chegar no município. Nós temos algumas obrigações a seguir. Nós temos que seguir o plano nacional de imunização. E nesta primeira fase, nós vamos vacinar os profissionais de saúde que estão na linha de frente no enfrentamento ao Covid. Por isso que está aqui o Augusto e o Rafael, porque nós vamos começar com esses profissionais. Essa, a primeira fase, nos mostra que nos traça um caminho para a gente imunizar esses profissionais de saúde que estão na linha de frente. Também nós temos que imunizar, pelo plano nacional de imunização, os idosos que têm permanência nas casas e nos abrigos aqui no município. Ou seja, nós estamos falando do abrigo São Vicente de Paulo. O plano contempla essa vacinação dos nossos idosos. Então nós vamos seguir a linha daquilo que o plano nacional de imunização nos obriga e nos determina a fazer. Mostrando assim a seriedade do município e a seriedade da Secretaria Municipal de Saúde em seguir todas as regras do Ministério da Saúde, como nós vimos seguindo os protocolos da Secretaria Estadual de Saúde e também do Ministério da Saúde. Os nossos profissionais do pronto-socorro, que tão brilhantemente atendeu a nossa comunidade nesses últimos dez meses, estão também nessa primeira fase de imunização. Então nós vamos vacinar o nosso pronto-socorro, o Hospital Santa Casa e o Hospital Médio Centro. Patrocínio irá receber amanhã 1.046 doses de vacina. Nós temos que deixar isso bem transparente, porque nós temos mais profissionais de saúde envolvidos que 1.046. Então nós, a primeiro momento, nós vamos vacinar os da linha de frente, porque nós não vamos ter doses o suficiente amanhã para vacinar todos os nossos profissionais. mas já estamos em contato com a nossa regional e com a nossa Secretaria Estadual de Saúde para a gente poder ampliar na próxima semana esses profissionais de saúde. Quero agradecer a Fabiana, que está empenhada nesse projeto, nos ajudando a coordenar toda essa logística. E confesso aqui para vocês, o momento, apesar de ser de muita alegria e de muita esperança, é um momento também que nos sobrecarregou de trabalho, porque nós tivemos que cuidar desse domingo até hoje, de toda essa organização para a gente fazer da melhor forma. No mais, eu queria agradecer, agradecer a todos os nossos profissionais de saúde. Quando eu falo profissional de saúde, eu também falo dos nossos auxiliares de saúde, dos nossos auxiliares de serviços gerais, que é tão importante para nós, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos e dos agentes comunitários de saúde, que nos ajudou muito a ter chegado a esse momento de extrema alegria de poder nos anunciar aqui. Vamos começar o plano de imunização municipal. Muito obrigado. O secretário, o canal do Difusora 95, praticamente está sendo montada toda uma logística, uma preparação muito grande para receber as doses, dessas vacinas aí, a partir das nove da manhã, para sair da cidade de Bernardo, chegando aqui, patrocinando por volta do meio-dia. Então, até vou mais um recado para a população, somente as pessoas prioritárias da área da saúde, que irão receber as primeiras doses. Já estão definidos os pontos? Como será a distribuição aí do plano de socorro municipal, e também para os outros lugares daquela cidade? Sim, nós já definimos, há quatro mãos aqui, com os hospitais que nós vamos fazer. A nossa central de rede de frio no município é a policlínica do município, então nós vamos fazer a vacinação desses servidores da saúde do município, por um lado na policlínica. Os idosos, nós não temos condições de deslocá-los até a policlínica, então esse nós vamos até lá para fazer a vacina. A logística já foi toda montada, já conversei com o comandante do 46º Batalhão de Polícia, que vai nos acompanhar para buscar as doses aqui para o município, e também fazer ali a segurança dessas vacinas até que nós disponibilizamos a todos os nossos profissionais dessa primeira fase, e também aos nossos idosos do Brasil. Fernando Cássio, Difusora 98, secretário, qual será a primeira pessoa imunizada no município de Patrocínio, até de forma simbólica, e como foi feita essa escolha? Nós temos, não vai ser a primeira pessoa, não, vai ser as primeiras pessoas. Nós conversamos também, definimos com o Augusto, sentamos com o Rafael e a Fabiana, e conversamos com o Prefeito Municipal de Iromarra. Nós convidamos, foi a atitude de convite, Fernando, o dos médicos mais antigos do Corpo Clínico da Santa Casa, Dr. Walter Pereira Munes, esse é um dos escolhidos. também convidamos o nosso servidor número um do pronto-socorro, que é o Lucinho, acredito que todos aqui eu conhecem, e a enfermeira, a técnica em enfermagem, mais antiga, representando a classe das enfermeiras, e também das mulheres, a Suzana, que é uma servidora na Santa Casa, há mais de 30 anos. Nós não iríamos anunciar, Fernando, mas vocês abraçam a gente aqui, se apertaram, não tivéssemos que anunciar. Então, as pessoas, são esses três nomes, que nós já convidamos, e todos os três já aceitaram o convite. Secretário, Jânio Luiz, Rede Módulo FM, a gente sabe que já tem uma definição, com relação aos públicos-alvos, mas eu te pergunto, secretário, vai ter vacina para todo mundo, que necessita, deve ser vacinado. Nós estamos seguindo um plano de imunização nacional. Assim que o governo federal for disponibilizando as doses, que chega através da nossa regional, nós vamos sim vacinar toda a nossa comunidade, e toda a nossa população. Nós, por um lado, ficamos felizes em receber as primeiras doses do município. por outro, não tão felizes assim, porque, na verdade, nós queríamos, neste momento, 100 mil doses, que daria para a gente vacinar toda a nossa população. Bom, secretário, Renato, Rádio Capital, esse número de 1.046 doses que estarão chegando, elas serão para a primeira aplicação, ou serão 1.046 pessoas que já estarão recebendo essas doses a partir desta quarta-feira? Ótimo pergunta. Renatinho, acho que fica muito fácil da gente explicar a nossa comunidade. É 1.046 pessoas. Nós sabemos que a Coronavac, ela requer duas doses. Então, essa primeira dose, nós já a garantimos para o 1.046 pessoas e também a segunda dose daqui um ciclo de 21 dias, nós vamos conseguir vaciná-las novamente. Aí sim, encerrando o ciclo das duas doses. A primeira no dia 20 e a próxima no dia 8 de fevereiro. Mais alguém? Tem. Tem uma pergunta. Gostaria que você repetisse, está pedindo aqui para repetir as escalas dos grupos que serão as primeiras vacinadas. Sim. Os primeiros a serem vacinados vai ser os profissionais de saúde que estão na linha de frente do enfrentamento ao COVID. Ou seja, os nossos profissionais do nosso pronto-socorro municipal, os funcionários que estão na linha de frente da Santa Casa Municipal e os funcionários do Hospital Medicento. Então, esses três grupos de profissionais de saúde vão ser os primeiros a serem vacinados. Após essa vacinação, nós vamos até o asilo São Vicente de Paulo e vamos imunizar os nossos idosos que lá se encontram. nós temos na primeira fase envolvidos os profissionais de saúde e também os nossos internos no asilo São Vicente de Paulo. Então, essas pessoas a critério do Ministério da Saúde do Governo Federal pelo plano de imunização nacional, nós estamos seguindo ele e é assim que nós vamos fazer no município. Secretário, os profissionais de saúde que são um dos públicos alvos desta primeira etapa de vacinação, sabemos aí como o senhor disse que não serão todos contemplados. Dentro do público alvo dos profissionais de saúde, como acontecerá a escolha de quem receberá a vacina neste primeiro momento e de quem receberá depois? Na verdade, nós não fizemos uma escolha. Nós sabemos quais profissionais realmente estão trabalhando na linha de frente. dentro de cada instituição, nós sabemos aqui que tem profissionais que atuam na UTI e tem profissionais que atuam nos leitos clínicos. Então, nós não fizemos uma escolha. Então, nós já temos conhecimento e os dois hospitais estão aqui para me avalizar nessas palavras que realmente aqueles profissionais que vão ser imunizados estão atuando de frente ao COVID-19 no município. O nosso pronto-socorro é porque é a nossa porta de entrada no município. Então, lá nós vamos vacinar também os profissionais envolvidos. Então, não houve um critério de escolha. Pelo contrário, é preciso tranquilizar os nossos profissionais de saúde que nós temos agora para parabenizá-los por tudo que eles fizeram por nós enquanto população, enquanto cidadão. Aqui eu não falo nem como secretário de saúde, mas enquanto população nós sabemos o esforço desses profissionais, porque senão vai ficar uma forma que um foi mais privilegiado do que o outro. E na verdade não é isso. A verdade é que nós sabemos os profissionais envolvidos realmente na linha de frente e por isso nós vamos fazer a vacinação desses nesse primeiro momento. Tem uma pergunta que é Augusto aqui, se me permite, para Santa Casa. você já tem um número dos profissionais da saúde que serão vacinados que estão nessa chamada ali de frente, Augusto? Boa tarde, boa tarde a todos vocês que estão levando essa informação para a nossa comunidade. Nós temos sim, nós fizemos esse trabalho a várias mãos dentro da instituição e também junto com o nosso secretário de saúde para buscar realmente atender o que o Plano Nacional de Imunização prega, que nesse momento são os profissionais que estão na linha de frente de enfrentamento e quando nós falamos linha de frente não é só o médico não é só o enfermeiro é o fisioterapeuta é o assistente social é o psicólogo é a recepcionista então são todos os auxiliares de limpeza de serviços gerais então são todos esses profissionais que hoje na Santa Casa nós no levantamento que fizemos soma 215 dos 525 profissionais que nós temos então nós temos hoje esse número de 215 profissionais que já está na mão do nosso secretário de saúde que já foi aprovada a imunização dos 215 e depois nós temos o restante dos profissionais para serem imunizados e mais 150 médicos que também somam esses 525 profissionais que nós temos hoje da mesma forma boa tarde a todos da mesma forma foi feito o levantamento dos profissionais nós avaliamos aqueles profissionais que efetivamente estão ao lado do paciente nesse primeiro momento aquele profissional que toca o paciente que dá banho no paciente que aplica medicação que cuida do atareio respiratório daquele profissional que está ao lado do paciente a nossa lista ela gera em torno de 80 profissionais o medicenter hoje fora os médicos são em torno de 200 profissionais então segue mais ou menos a proporção da Santa Casa que o Augusto acabou de passar então essa é a primeira que já está nas mãos do secretário também essa lista desses profissionais que vão atingir essa primeira etapa secretário tem uma porcentagem aqui a secretária de saúde de quantas pessoas seriam imunizadas aqui no município de patrocínio não ainda nós não fizemos isso porque nós não temos a vacina em mãos e precisamos agora equalizar essas listas porque nós temos profissionais no município que trabalha tanto na Santa Casa quanto na prefeitura municipal de patrocínio ou vice-versa no medicenter e na Santa Casa então agora nós precisamos fazer essa junção todo o checklist não é isso Fabiana? nós precisamos fazer todo o checklist lá para excluir duplicidade de nomes que nós vamos ter nessa lista única lembrando que esses profissionais nós vamos fazer a vacinação diante dos nomes que estão nessa lista dos dois hospitais e também da Secretaria Municipal de Saúde para não evitar algum transtorno ali ou o profissional chegue e o nome não estiver na lista nós não vamos fazer a vacinação desse profissional que o nome não estiver na lista validada tanto pela Santa Casa quanto por medicenter e também pela Fabiana que é da Secretaria Municipal de Saúde Luiz você tem uma estimativa de prazo para quando essa próxima remessa de idosos que eu possa chegar aqui em patrocínio? nós tivemos hoje de manhã uma reunião por videoconferência com a Regional de Saúde de Uberlândia a previsão do Estado é que na próxima semana a próxima remessa já chegue no município mas aí fica a cara do secretário estadual de saúde e também do governador de Estado é assim que nos disponibilizar via gerência regional de saúde nós podemos disponibilizar aqui a nossa comunidade Luiz em relação aos profissionais que estão na linha de frente muitos deles contraíram o vírus não tiveram que afastar suas obrigações suas funções e outros aqueles profissionais que estão com o vírus ativo eles terão prioridade de receber essa primeira dose nesse primeiro momento ou não? não o profissional de saúde que está com o vírus ativo ele não pode receber a dose da vacina nesse momento ele precisa passar o período de quarentena aí sim para poder receber assim também as gestantes as lactantes e os menores de 12 anos 18 anos desculpa neste momento nós não temos condições de vaciná-los mas no próximo momento no futuro com certeza sim nós vamos ter estudos técnicos para poder vacinar essa essas pessoas que eu também secretário secretário nesse momento as pessoas não precisam procurar as unidades de saúde gostaria que o senhor salientasse aí não precisa a nossa comunidade como um todo não tem a necessidade de procurar a UPS mais próxima de casa neste momento só será vacinado os nossos profissionais de saúde que estão enfrentando o vírus de frente na linha de frente então nós não temos neste momento condições de vacinar outro grupo de pessoas a não ser dos profissionais de saúde que estão enfrentando então nós não vamos ter disponibilidade de dose nas nossas UPS neste momento assim que nós recebemos uma nova remessa de vacina e se encaixar no plano nacional de imunização nós temos aí nós vamos ter condições de realmente de vacinar a nossa população como um todo mas neste momento nós não temos não precisa ser procurado o posto de saúde mais próximo de casa porque nós não temos e não está na fase também adequada para vacinar os demais grupos da nossa sociedade secretário as vacinações começaram amanhã aqui em Patrocínio qual a previsão até que dia a Secretaria de Saúde espera concluir a vacinação nessas primeiras 1.046 pessoas e para uma segunda leva de vacinas qual a expectativa quantas vacinas Patrocínio irá receber nós gostaríamos de iniciar amanhã e terminar amanhã então por isso que nós estamos montando junto com a Fernanda e a Marcela e a Flávia toda uma logística de profissionais para a gente poder vacinar imunizar os nossos profissionais de saúde amanhã outro porque nós sabemos que daqui a 21 dias nós vamos ter que re-imunizá-los vamos dizer assim dar a segunda dose então nós queríamos que todos os profissionais de saúde eu já conversei isso com os dois hospitais a gente vacinar amanhã fazer a imunização a primeira dose amanhã porque no segundo momento todos vão estar no mesmo dia então nos facilita até essa questão da logística de levar o funcionário até a policlínica então essa pergunta eu acredito que esteja bem esclarecida então nós vamos começar amanhã e queremos terminar amanhã também todas essas 1.046 pessoas a próxima remessa de vacinas para chegar no município nós ainda não temos essa informação porque vem da Secretaria Estadual de Saúde então é o governo estadual que não dispõe o bilhão então nós não sabemos a data e nem a quantidade de doses que vai chegar no município está todo um aparato né Secretário para receber as vacinas nós já nos mobilizamos anteriormente com a questão dos insumos adquirindo os insumos temos condições de vacinar hoje mais de 60 mil pessoas mas dependemos do envio das doses ao município para poder vacinar então toda a logística já está montada todos os pontos de apoio já estão conversados estão preparados para receber mas ainda não temos doses suficientes enviadas da Secretaria Estadual de Saúde para poder disponibilizar nesses pontos que já está organizado Luiz, a gente sabe que o prefeito até tentou comprar vacinas sim dependendo da produção ele poderá tentar ela não investida para comprar essas vacinas para agilizar o processo Renato eu costumo dizer que o prefeito Eramar ele é um homem a frente do seu tempo acho que todos nós temos conhecimento do quão o homem público é o prefeito Eramar nós no mês de novembro tentamos sim fazer a compra ele pessoalmente tentou fazer a compra do Instituto Putantan até foi sinalizado que nós poderíamos adquirir cerca de 40, 50 mil doses mas quando o Ministério da Saúde fez o bloqueio e assinou o contrato com o laboratório e adquiriu mais de 100 mil doses aquela sinalização então ela não prosseguiu acreditamos que sim e eu tenho certeza e conhecendo o homem público que é o prefeito de Eiró eu tenho certeza que ele vai buscar essa quantidade que nós já tínhamos definido lá em dezembro eu tenho certeza que ele vai buscar sim para poder comprar não só do laboratório Putantan mas também de outros laboratórios que possivelmente disponibilizem a compra aos municípios qual o número? o número de doses? nós tentamos comprar de 40 a 50 mil doses em dezembro acredito que é essa mesma quantidade ou se não pode ser um pouco menor porque talvez o que nós vamos recebendo ao longo desse mês de janeiro e fevereiro diminua a gama da nossa população para vacinar muito bem gente